Quero que você me dê o fogo da paixão Quero que você me estenda seu coração Quero que você me dê o fogo da paixão Vem ficar comigo, mata meu desejo Faço qualquer coisa pra ganhar teu beijo Teu abraço forte, esquenta meu corpo Me deixando louca, suor bem quente, salgando a boca Quando a gente prova um beijo gostoso A gente cresce, não esquece, quer de novo Quando a gente prova um beijo gostoso A gente cresce, não esquece, quer de novo Quero que você me estenda seu coração Quero que você me dê o fogo da paixão Quero que você me estenda seu coração Quero que você me dê o fogo da paixão O relógio apressa, mas no teu calor Não tem hora certa pra fazer amor Vê se volta logo pra secar meu pranto Tenho sede, fome, de amar você que desejo tanto Quando a gente prova um beijo gostoso A gente cresce, não esquece, quer de novo Quando a gente prova um beijo gostoso A gente cresce, não esquece, quer de novo Quero que você me estenda seu coração Quero que você me dê o fogo da paixão Quero que você me estenda seu coração Quero que você me dê o fogo da paixão Quero que você me estenda seu coração Quero que você me dê o fogo da paixão Quero que você me estenda seu coração Quero que você me dê o fogo da paixão